Oi Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora o Nilson Araújo levando as informações para você precisas aqui no Jornal da TV SBN, hoje é dia 10 de fevereiro de 2021 e você participa aqui junto comigo pelo WhatsApp enviando mensagens, áudios, imagens, as denúncias, reclamações, os problemas do seu bairro, da sua rua, fica à vontade para interagir aqui junto conosco, tá bom? Pode ser elogios também, dicas, sugestões, aqui é você que manda, é o 997-82-4426, esse é o telefone WhatsApp que está aparecendo aqui na tela para você interagir, ser o nosso repórter por um dia e vai se inscrevendo, compartilhando aqui o nosso programa, tá bom gente? Para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Se inscreva no canal, clique no gostei e ative o sininho, tá falado? Olha, daqui a pouco você vai acompanhar aqui como é que está aí as doses, né, como é que estão as doses das vacinas contra o coronavírus aqui em Santa Bárbara do Oeste, se está chegando mais doses ou não. Daqui a pouco você vai conhecer também a história de uma família que está em busca de recursos para fazer exames para uma bebezinha de um mês aqui no Bosque das Árvores em Santa Bárbara do Oeste. E moradores do Patagim, Caraí, pedem providências quanto à limpeza de área pública. É daqui a pouco no Jornal da TV SB Notícias. Trajeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões, truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155. Vamos lá então, olha aí, atenção, prestação de serviço, Patagim, Caraí, moradores desses bairros pedem providências quanto à limpeza das margens do Ribeirão dos Toledos, eles alegam que estão aparecendo animais peçonhentos nas residências. Imagina só, você está lá na sua casa, você vai abrir ali o seu relógio de energia, de força e você encontra cobras, é, cobras, essa é a famosa cobra cega, né? A cobra cega, enrolada lá no relógio de energia elétrica. Olha aí, então nós fomos até lá, a dona Márcia relatou para a gente que essa situação é sempre que acontece e ela pede providências para o setor competente da Prefeitura que faça uma detetização, que o setor de limpeza faça essa limpeza na área ali das margens. A Leandro vai ser construída, a ponte que interliga o Patagim com o São Joaquim e o que me estranhou é o seguinte, né? O que me estranhou foi o seguinte, a situação da casa, a localidade da casa da moradora que não fica nem próximo, mas certamente esses bichos estão vindo pela rede de esgoto, porque eles vêm, né? Nós temos que tomar todos os cuidados, é prévio, claro, tapando ali a pia do banheiro, tapando o vaso sanitário, sempre deixando com a tampa baixada. Então nós, é claro, temos que nos precaver, mas é um risco até para as crianças que moram, que os pais têm, né? Que os moradores têm ali nas residências. Não é a primeira vez, várias vezes já estão aparecendo esses bichos ali no Jardim Caraíba Patagim. Veja só, hein? Meu Deus, hein? Ali tem duas, né? Duas cobras gigantes. Olha aí, ó, o perigo para a família. Já apareceu escorpião também no banheiro, ratos pelo telhado. Olha aí, atenção, prefeitura, atenção, prefeitura, atenção, setor competente do município barbarense. Vamos agilizar aí. Vistoria na Rua Indaiá. Rua Indaiá é cruzamento com a Rua Francisco Braga. Uma bebê, é uma bebezinha, a família dessa bebê, eles estão fazendo uma campanha da bebê Rebeca Valentina Antunes dos Santos. Tem apenas um mês de vida. Eles estão fazendo uma uma vaquinha virtual para arrecadar recursos para o pagamento de um exame que o SUS não oferece. É um exame médico para que ela faça o tratamento adequado. A mãe dessa bebezinha, que você está vendo aí nas imagens, a dona Nathiele Cristina dos Santos, ela que é manicure, que mora lá no Bosque das Árvores, precisa fazer esse exame chamado Biologia Molecular. O SUS não oferece, por isso que a família resolveu pedir ajuda. Então, se você puder ajudar, entre em contato com ela, com a mãe, no 99290-6329. 99290-6329. Eles estão pedindo ajuda aí, já mobilizaram até as redes sociais para que consiga fazer esse exame para pequenininha aí. Olha a situação que chega. As pessoas sem condições buscam ajuda através da imprensa, das redes sociais. Nós fomos lá. O Cláudio Mariano, nosso cinegrafista, foi até lá ao Bosque das Árvores e fez uma live no dia de ontem. Vocês puderam acompanhar e nós estamos aqui reforçando para que você ajude essa família, esta bebezinha, tá? Já foram arrecadados aproximadamente aí 2.300 reais, é isso? 2.300 reais. E o pessoal está ajudando, está arrecadando aí, está ajudando para que... O exame custa em torno de 3 mil, é isso? Né, Josué? Custa em torno de 3 mil reais. Está quase chegando, está quase chegando, né? Está aí. Por isso que eu falo, nós aqui que temos um programa como esse, o Jornal da TV SB Notícias, temos o nosso portal do Grupo da Brasil de Comunicação, estamos aqui para ajudar você, né? Se você tiver aí uma situação, um problema, eu sempre falo para você. Entre em contato conosco, você pode enviar aqui os áudios, imagens. Você também pode pedir informações dos casos que apresentamos aqui através do nosso WhatsApp, tá? E vão ajudar a pequenininha aí, né, gente? Santa Bárbara do Oeste, Covid-19. Vamos atualizar aqui as doses das vacinas que estão chegando aqui no município barbarensse. Quantas doses já chegaram, né? De Coronavac, de Oxford. Quer saber? Então, vamos lá. Mais de 2.513 doses da vacina contra a Covid chegaram ontem, terça-feira. Ontem, dia 9. As doses da Coronavac serão utilizadas para a sequência da imunização. O município, até agora, minha gente, recebeu 6.953 doses da vacina, sendo, vamos lá, 5.753 da Coronavac e 1.200 da Oxford. Quem que está sendo vacinado? Vamos lá. Grupo prioritários. Já estão sendo vacinados. A saúde, na linha de frente, idosos abrigados em asilos e também em instituições similares, casas de repousos. Os seus cuidadores, profissionais da saúde, privados, como todos, até odontologia, que era uma questão também de dúvida, que as pessoas, os profissionais estavam questionando. Então, profissionais da saúde no setor privado, autônomos e idosos acima, com mais de 90 anos. Agora, o novo público vai ser inserido conforme a chegada aí das doses da vacina, tá? Então, a partir de segunda-feira, dia 15, prestem atenção. A partir de segunda-feira, dia 15, idosos acima de 85 anos começarão a ser vacinados, tá? Tá certo? A partir de segunda-feira, dia 15, você pode fazer o seu cadastro através do site da Prefeitura ou, se você preferir, você pode ligar no 160, tá? Pra fazer o seu pré-cadastro. Depois, o pessoal da saúde entra em contato com você, fazendo o agendamento, o dia que você poderá ir até uma das unidades básicas de saúde pra receber a vacina. Tá bom? Tá falado? Tá explicadinho? Expliquei bem, né? Você viu? É, Josué? Aí, Laiá, vamos que vamos! Você interagindo aqui junto conosco no Jornal da TV S.B. Notícias. Fiquem à vontade, quero agradecer demais o seu carinho. Você que acompanha aqui o nosso jornal, rapidinho, sempre com informações precisas, rápidas e diretas aqui pra você, que nos acompanha de manhã, à tarde, à noite, quando chega em casa. Quero agradecer demais, né? Mais de um milhão de acessos pelo YouTube. É, mais de um milhão. Só o nosso jornal, graças a você, somos gratos por demais, só o nosso jornal chega a mais de 200 mil acessos, né? Que maravilha, que maravilha. Nós já passamos, o Jornal da TV S.B. Notícias já ultrapassou mais de 200 mil acessos em um só dia, hein? Apenas um só dia. Mas que maravilha. É graças a você que compartilha e também nós, claro, toda a nossa produção, Jusué, equipe da Rádio Brasil, nossa chefe de jornalismo, a Graça Camargo, né? O nosso coordenador geral, Paulo César Delbu, toda a nossa equipe de jornalismo, Júlio Victorino, né? Agradecer também a toda a nossa equipe que trabalha, nós empenhamos para levar sempre a informação para você precisa em primeira mão, com muita credibilidade. Tá bom? Minha gente, obrigado então pelo carinho. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta. Fiquem todos com Deus e contem conosco. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.